Nego sabe o que que é Estilo Nego sabe o que que eu estilo Nego sabe o que que eu estilo Diretamente da baixada eu to ficando rico Um pouco da minha vida, não duvida Quero aproveitar da vida rica Quero te mostrar que as vezes a gente só complica Só depende do seu esforço pra essa grana multiplica 2019 era só um sonho no quarto 2020 o som tocando em todo lado Eles tinham medo porque o Rei de Belo caiu Fiquei tão triste por ser tão subestimado Levanta a cabeça menos cê é brabo Levanta a cabeça garota braba Sonhos são a prova de balas A música salva o minha alma Nós sempre teve pé no chão semplicamente forte Humildade desde menorzinho nós não nasceu com dote Não conhecem sua corrida, sempre falam que é só Deixa se morder calado enquanto tu faz malote Me sinto forte quando eu to com meus cria Me sinto forte quando eu to com a família Me sinto lindo quando eu to com a novinha Você me enviou pra poder mudar sua vida De quem não é no pé meu pitch eu sempre to na marcha Sempre de la coxa e tragica faixa de Gaza Eu sou de Belfort Rocha eu represento a minha área Não me importo mais com quem zoava da minha cara Um pouco da minha vida, não duvida Quero aproveitar da vida rica Quero te mostrar que as vezes a gente só complica Só depende do seu esforço pra essa grana multiplica Um pouco da minha vida, não duvida Quero aproveitar da vida rica Quero te mostrar que as vezes a gente só complica Só depende do seu esforço pra essa grana multiplica Corrindo a toa, grana no bolso Eu vivo essa wave, eu bolo essa neve Te tiro da bad, não é diferente Cai o lucro a 10 anos a frente Nova moda Nova moda Quero te erhöja Quero te ameractions Que é o refício da gênia